Tens meu coração E eu sou teu para sempre És a minha força Deus de graça e poder Tudo tens Tudo em tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a ti Te louvo, ó Deus, da terra e céus Que lindo é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus É o infalível amor Infalível amor És a minha rocha Em quem eu me apoio És minha canção E eu só canto a ti Tudo tens Tudo em tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a ti Te louvo, ó Deus, da terra e céus O lindo é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus Meu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo Tu tens Tudo em tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a ti Eu te louvo, ó Deus, da terra e céus Teu lindo é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus O Santo Deus Meu infalível amor Infalível amor De louvo, ó Deus, da terra e céus O lindo é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus O Santo Deus Meu infalível amor Infalível amor Infalível amor Infalível amor Infalível amor Nunca falhou Nunca falhou, nunca falhará Nunca falhou, nunca falhará Infalível amor Nunca falhou, nunca falhará Infalível amor O seu amor O seu amor O seu amor é infalível 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 É infalível Infalível amor 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 Infalível amor